Assalto à transportadora, bandidos armados invadem empresa e rendem funcionários e fogem com mercadorias. Despedida do bordo, Jô Soares morre aos 84 anos. Redução de 20 centavos, Petrobras baixa o preço do diesel. Essas e outras notícias você acompanha a seguir no Jornal de hoje. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da TV Sol. Funcionários foram rendidos por bandidos que fugiram levando grande quantidade de mercadoria. Uma quadrilha com quatro homens armados invadiu uma transportadora no bairro Europark. Fez os funcionários reféns e fugiu com oito toneladas de cabos e fios elétricos. O crime aconteceu no início da semana. Segundo o boletim de ocorrência, os ladrões chegaram na empresa em um carro e foram logo rendendo os funcionários. Alguns foram trancados em uma sala e outros tiveram que carregar os itens roubados até uma carreta. Após carregarem o material, os bandidos prenderam os trabalhadores em uma van. Os bandidos fugiram e abandonaram o carro no Jardim Paulista. A carreta ainda não foi localizada. As equipes de policiamento ainda investigam o caso. O deputado federal André Janones não disputará mais as eleições presidenciais e anunciou o apoio ao candidato do PT. André Janones desistiu da candidatura para presidente e vai apoiar o ex-presidente Lula. Ele se reunirá em São Paulo na tarde de quinta-feira e firmar um acordo. O deputado já tinha indicado que apoiaria Lula, caso fossem incluídas suas propostas no plano de governo do petista. Com isso, o partido Avante passa a ser mais um apoiador da chapa Lula-Alckmin, que busca todos os apoios possíveis para tentar vencer ainda no primeiro turno. Acompanhe o Giro com as notícias desta semana. O Hospital do Amor de Barretos realiza no dia 21 de agosto na Colônia de Ovétia a primeira edição do Churrasco do Bem sem ver a quem. Evento beneficente para arrecadar fundos em prol do Hospital do Câncer de Barretos. O cardápio contará com porco desossado na brasa, linguiça, frango e outros acompanhamentos. Os ingressos custam R$ 80,00 por pessoas e crianças. Abaixo de sete anos não pagam. Bebidas e sobremesas não estão inclusas. Campinas confirmou na segunda-feira mais um caso de varíola dos macacos, o que fez o total aumentar para 14. A Prefeitura divulgou que o paciente é um homem de 30 anos. Os pacientes entre 23 e 41 anos, seis deles saíram do isolamento, enquanto os demais, incluindo o novo homem infectado, estão sob acompanhamento ambulatorial, sem gravidade, com boa evolução. São 38 notificações, informou a Prefeitura. Do total, nove são importados de outras cidades e cinco são de Campinas. Veja no segundo bloco da edição de hoje, a morte do artista Jô Soares e o surto de varíola do macaco que preocupa as autoridades norte-americanas. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso, a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento, que passou a atender no novo prédio do hospital, muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade, ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento à Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Quero convidar você para, junto comigo, sobrevoarmos o seu futuro endereço. Sou Orlando Martins Júnior, diretor comercial do Grupo OBM, empresa há 36 anos no mercado. Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo. Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes. Sonhos que serão futuros lares. O início de um novo ciclo. Está cansado? Com fome? E não quer cozinhar? Fale com a gente, que em alguns minutinhos você vai receber em seu lar a mais gostosa pizza e lanches da cidade. Delivery pelo WhatsApp pelos números 19 98724 3833 ou 19 971330903 que entregamos no conforto do seu lar. Estamos localizado na rua Serafim Gilberto Candelo, 724 no Jardim Morado do Sol. Fião, pizzaria e restaurante. Venha saborear nossas deliciosas pizzas e lanches. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol. Famoso pelo seu bordão, um beijo do gordo, Jô Soares faleceu durante a madrugada. André Janones desistiu da candidatura para presidente e vai apoiar o ex-presidente Lula. Eles se reuniram em São Paulo na tarde de quinta-feira e firmaram um acordo. O deputado já tinha indicado que apoiaria Lula, caso fossem incluídas suas propostas no plano de governo do petista. Com isso, o partido Avante passa a ser mais um apoiador da chapa Lula-Alckmin, que busca todos os apoios possíveis para tentar vencer ainda no primeiro turno. O aumento de casos e poucas vacinas para a varíola dos macacos preocupa o governo estadunidense. O governo dos Estados Unidos declarou que o surto de casos de varíola dos macacos é considerado uma emergência de saúde pública. No início da semana, estavam confirmados quase 6 mil casos da doença no país. As autoridades sanitárias locais identificaram que mais de 1 milhão e 600 mil estudandenses são altamente vulneráveis à varíola dos macacos. E o país tem disponível somente 500 mil doses da vacina. Os Estados Unidos têm se empenhado em agilizar a imunização, contratação de profissionais da saúde e arrecadar fundos de emergência. Veja agora o giro de notícias, os principais acontecimentos da semana. A partir da próxima terça-feira, começam a ser pagos os benefícios emergenciais concedidos a caminhoneiros. A portaria interministerial, que regulamenta a medida voltada a transportadores autônomos de carga, foi publicada em uma adição especial do Diário Oficial da União. O prazo para o pagamento do benefício vai até 31 de dezembro de 2022 e será pago em seis parcelas mensais no valor de R$ 1.000. O auxílio tem por objetivo ajudar os transportadores autônomos de carga a enfrentar o estado de emergência, que decorre da alta do preço dos combustíveis e derivados. Após dois anos sem a tradicional festa do peão de Indaiatuba, a FAEC 2022 começa nesta sexta-feira e contará com seis dias de festa separados em dois finais de semana. O evento é um dos mais esperados do interior e atrai um grande público de todo o estado de São Paulo. Neste ano, a 33ª edição conta com 14 artistas sertanejos se apresentando no palco e a tradicional competição de rodeio de touros e cavalos. Os portões se abrem a partir das oito da noite. O local é o mesmo da última edição, na Avenida General Motors, ao lado da Toyota. No próximo bloco voltaremos com mais notícias e também a previsão do tempo. A Senhora Smart é referência a assistências técnicas no Brasil, pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados. O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calma, nós resolvemos o seu problema. Tudo em até dez vezes sem juros no seu cartão de crédito. Venha para a Senhora Smart. Avenida Ário Barnabé, 1053, no Jardim Morada do Sol. Telefone 19 97172 0707. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda tem descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 9 8148 8610. E obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções. Paixão por excelência em educação e formação. Na Culinária Gaúcha, o marketing é apenas um detalhe respeitando um mix de culturas gaúcha e paulista. Tempero é tudo. Marmitex, lanches, porções e muito mais. Confira agora mesmo e faça o seu pedido através de nossas redes sociais. WhatsApp 19 9 9753 9162. Entregamos com comprometimento e qualidade conforme a tradição gaúcha a tu cliente amigo. Culinária Gaúcha, o tempero é tudo. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da Nova Indaiá Frius. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na Nova Indaiá Frius, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frius. Distribuindo qualidade. Conheça o Centro Educacional Indaiatuba. Supletivo EJA em até 6 meses. Ensino Superior, Graduação, Tecnólogos. Segundas Licenciaturas, Pós-Graduação e MDA. Cursos Profissionalizantes. Reconhecido e Autorizado pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo e MEC. Ligue agora para os fones ou envia uma mensagem para o número 19 2516 2518 ou 19 99660 0435. Centro Educacional Indaiatuba. Há 20 anos ensinando e formando pessoas em profissionais. Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Após mais de um ano sem diminuição de preço, a Petrobras anunciou que o diesel ficará mais barato. A Petrobras anunciou queda de 20 centavos por litro do diesel a partir desta sexta-feira. O valor médio do litro passa para R$ 5,41. Os outros combustíveis não tiveram um preço alterado pela empresa. A última diminuição foi em maio do ano passado. Chegou a hora de saber a previsão do tempo da cidade para o final de semana. Indaiatuba terá um final de semana com sol e algumas nuvens. As temperaturas devem ficar entre 16 e 29 graus. A umidade do ar segue em situação preocupante. Menos de 40%. E este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Agradecemos a sua audiência e te esperamos na próxima segunda, neste mesmo horário, para saber das últimas novidades. Até lá. Fique agora com a nossa programação. Fique agora com o Jornal da TV Sol de hoje. Jornal da TV Sol de hoje. Jornal da TV Sol de hoje. Serviço especializado e peças. José Carlos Toninho empreendimentos e obras, projetos e construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. José Carlos Toninho empreendimentos e obras, há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. A bota inicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos, impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Arte na lata, martelinho de ouro. Somos uma oficina especializada em reparação automotiva, completa para te atender. Contamos com o serviço de martelinho de ouro e estética automotiva, restauração de rodas, mecânica completa, culinaria e pintura. Estamos na rua Carlos Gomes, 420, Vila Vitória 2, bem atrás do estádio do Primavera. Arte na lata, a oficina que seu carro merece. Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8h às 20h e de domingo, das 8h às 13h. Estamos localizados na rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24h. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. KG Ferramentas. Trabalhamos no segmento industrial, fornecendo ferramentas de corte para todos os serviços. Temos ferramentas novas e usadas, além do melhor preço para você. Estamos localizados na rua Jacob Lira, 286 Parque das Nações. E oferecemos serviço de entrega através de Motoboy ou Sedex, Parindaiatuba e região. KG Ferramentas. Há 22 anos, oferecendo o melhor para o seu negócio. Adui Passo, sapataria, une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Doi Passo, sapataria. Somos especialistas para cuidar dos seus passos. A AMF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, A AMF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A AMF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. AMF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Adega Altas Horas, distribuidora de bebidas, cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão. Adega Altas Horas fica na rua Anhangabaú, número 315, no Jardim Paulista. Entre em contato agora pelo disco entrega nos fones 199-9829-1981 ou 199-9737-8746 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Adega Altas Horas tem o que você precisa. Aqui na Casa de Carnes do Val, você encontra tudo para seu churrasco. Cortes especiais, linguiças artesanais, recheadas e muito mais. Temos também kits mistura. Fale conosco e peça o seu pelo delivery. Telefone 199-9163-5936. Estamos localizados na rua Albina Brizola Holística, número 556, no Jardim Remolusope. Casa de Carnes do Val, de família para família. Disque Baterias, pediu, chegou. Autossocorro? Basta ligar para o número 199-9154-1145 ou 199-9985-6497. Entregas, 24 horas. Aceitamos cartões de crédito e débito. A Disque Baterias fica na rua Ademar de Barros, número 173, no centro. Disque Baterias, 24 horas. Pediu, chegou. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz, Bicudo, número 1053, Jardim Resencial, Dona Maria José. Ligue para o telefone 19-3935-1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19-999-56-8899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Vem aproveitar os preços baixos dinheiramente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito, fix e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé 376, no Jardim Morada do Sol, Indaiatuba. WhatsApp 19-9999-4550. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. De tudo para o seu lar, desde utilidades domésticas, presentes, ferramentas, ferragens, fechaduras e muito mais. Venham conferir nossas novidades. Chavilande, o melhor preço e qualidade da região. Chavilande fica na Rua Padre Bento Pacheco, número 1106, no centro de Indaiatuba. Telefone para contato é o 19-3834-2010. A Dubai Esportes é uma empresa que acredita no desenvolvimento humano através do esporte. Assim, está trazendo para Indaiatuba uma parceria inédita para o futsal feminino. Proporcionando oportunidades para as atletas se dedicarem exclusivamente às atividades com o futsal. Com alimentação, alojamento e formação universitária. Dubai Esportes. Juntos somos mais fortes. JC Transporte traz para você, cliente, exclusividade e agilidade na entrega. A JC Francisco Transporte transporta cargas de diversas empresas por todo o Brasil. Com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade, buscando excelência e a satisfação do cliente. Ligue agora para 19-3935-1568 ou 19-99266-7765. JC Transportes. Transportando qualidade por todo o Brasil. Olá pessoal, sou o Rodrigo, sou o gestor aqui da distribuidora de cimentos Tio Rodrigo. É com enorme prazer que eu venho apresentar a nossa empresa para você. Pessoal, aqui está a Bélula do Financieiro, a Patrícia do Comercial. Para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês. Para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês.